Hey, bem-vindos a Synchronicity, o novo jogo da Atlus, que na verdade é só um jogo de plataforma estrelando os demônios de Shin Megami Tensei. É um jogo bem divertido, ninguém estava botando fé que ele fosse realmente acontecer, mas ele está aí e nós iremos jogar. Pelo menos eu quero mostrar um pouquinho dele pra vocês, é um jogo bem divertido de se jogar, então se vocês gostarem ou não, eu vou jogar de qualquer jeito. Se quiserem, eu posso trazer uma série, eu não sei, mas enfim, é, eu tenho dificuldade de postar vídeos ultimamente, mas eu espero poder compensar e voltar à frequência em breve e receber uma mensagem até japonês, que novidade, enfim, ele nos enviou um arquivo, vamos abri-lo. Ok, tem um mapa, muitos códigos e... Oxê, o que? Por algum motivo, eu sinto algo estranho. Por algum motivo, eu não entendo bem mais. Eu preciso fazer alguma coisa. Hã? Isso apareceu aí do nada? Ok, eu não faço a menor ideia do que é isso também, Jack Frost. Reproduzir nova mensagem. Nos dias da humanidade, iniciar o programa Chitao Yodana. Teste número 21. O que? O teste foi aprovado para o programa. Teste número 2. Você é a raça humana. Quê? O Jack Frost que guiará o futuro desta operação. Boa sorte. Conto com você. Hi-ho! Eu não entendi o que isso quer dizer. Muito menos eu. Ok. Será que isso daqui vai repetir? Vai repetir tudo. Tá legal. Eu tô tão perdido quanto você, Jack Frost. Mas vamos continuar seguindo em frente. O que é isso? A base do Polo Sul. Mensagem 128. Não lida. What? Mensagem... Encerrada. Esperança. Para os sobreviventes. Se... Você confirmar a mensagem... Se quiser segurança... Então... Para a expansão de Shores. Vá. O centro da Antártica. Com grande atmosfera. Se foi. Se for o sobrevivente. Então vá. Eu quero equipamento de observação. Nós estamos... Torcendo por você. Ah... Ok. Eu não entendi absolutamente nada do que isso quer dizer. Mas aí estamos. No início do jogo. Finalmente. Onde podemos usar os nossos poderes de gelo do Jack Frost. Para derrotar esses demônios. Então... Novamente isso daqui. É um jogo baseado em Team Game of Thrones. Nos demônios Team Game of Thrones. Não baseado, mas... É... Eles estrelam nesse jogo. E essa animação do Jack Frost. Ficando para baixo é muito legal. Enfim. Aqui não tem a ver com Persona. Ah... Talvez... Alguns não saibam. Mas Persona é um spin-off de Shin Megami Tensei. A série original. Então é Shin Megami Tensei. Oh! Já temos um save aqui. Tá legal. Como eu ia dizendo. Shin Megami Tensei é a série original. Ah... Eu poderia me aprofundar muito falando disso. Não exatamente a série original. Tem muita coisa. É uma longa história. Mas... Digamos que... Vocês... Eu não preciso ficar falando tanto assim no vídeo. Seria um tédio. Mas... Persona é um spin-off de Shin Megami Tensei. E esse jogo aqui é com os demônios de Shin Megami Tensei. Não necessariamente de Persona. Mas o gameplay dele é muito legal. E... Bom... Eu estava traduzindo tudo isso daqui no Google Tradutor. Eu não tenho habilidades de japonês. Pelo menos não ainda. Então... É... Eu... A tradução está fiel à história. Porém... Não dá pra traduzir tudo com precisão exatamente. Através de uma tradução do japonês em imagens no Google Tradutor. Então... Eu espero que vocês entendam. Por exemplo... Quando eu disse sobre... A exposição de Schwarzbass. Eu... Não sei se Schwarzbass era realmente um nome. Tem uma... Uma... Cidade, eu acho, na Alemanha. Que se chama... Schwarz alguma coisa. É bem parecido o nome Schwarz... 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 Beth... Eu... Eu bet it is Schwarzbass. Desculpa, eu não vou fazer essa piada. Enfim. Então... Se for o caso, pode ser... Eu chuto que... Era mesmo Schwarzbass que queria dizer naquela mensagem. E... Seria uma... Referência àquela cidade. Um nome que eles deram pra não copiar o nome da cidade de fato. Mas pra você saber que tá falando daquela cidade. Mas enfim... Eu tô fazendo o meu melhor pra traduzir isso. Tá dando um grande trabalho. Então, por favor, deixem o seu like nesse vídeo. Isso... Vai me ajudar demais. E aí está... O nosso grande amiguinho. E aí? Ó... Lanterna! Você tá congelado! Eu quero ajudá-lo... De alguma forma. Ok. Então... Meu Deus. O que fazer nesse cenário com um bloco de gelo com um corpo congelado e uma pilastra com fogo? Talvez... Meu Deus. Será que é isso? Uau. Esse pano foi super difícil. E... Ó... Meu corpo... Está congelando. Frost? Foi você quem me salvou? Isso aí. Eu lhe agradeço. Por que estava congelado? Foi terrível. Aquele... Black Frost. Ele não era normal. Sem chances? Quem foi que te machucou, Lanterna? Todos, exceto eu, foram mortos. Apenas eu sobrevivi. Não há liberdade para os Frosts. Eu estava carregando um fardo. Que eu nunca havia sentido antes. Deve ter sido dureza. Já sei! Eu sinto que... Tenho que fazer alguma coisa agora. Me ajude a pegar os equipamentos de observação. Seu estúpido. Eu não quero me envolver... Com coisas de baixa temperatura. Hã? Alguma coisa... Por algum motivo... Eu estou frustrado quando penso nisso. Isso é imperdoável. Não posso perdoá-lo por me congelar. Por favor. Me ajude a corrigir isso, Frost. Nós podemos... Nós podemos... Nos unir para fazer isso. Quer se juntar a mim? Isso mesmo. Apenas nós dois. Eu... Sinto que queria fazer alguma coisa. Vamos vencer esse frio, Laterna. Eu mal vejo a hora. Eu tenho muitas esperanças. Ok. E agora... O Jack O'Lantern se juntou a nós. Cara... É muito divertido jogar com ele. Pelo fato dele poder voar e atirar fogo também. Frost, me esclareça para que eu possa explicar do que sou capaz. Você é bom com gelo. Mas eu sou bom com fogo, certo? Oh. Sim. Eu sei. Ele transforma o água em gelo. E o Laterna transforma o gelo em água. Exatamente. Como pode ver... Eu posso voar. Por causa disso... Posso te levar para muitos lugares. Entretanto... Não é possível voarmos para grandes alturas. O efeito Hover me permite voar para qualquer altura desde que o chão esteja debaixo de mim. O que é o efeito Hover? Em outras palavras... Não dá para voar quando não tem chão embaixo. Hi-haw. Entendi. Se quiser me controlar... Basta apertar o botão de personagem. Você entendeu? Ha. Pode deixar. Eu entendi sim, Jack o Lantern. Cara. Vamos lá. Ok. Já temos aqui... Esses demônios não estavam aqui antes. Essas Pixies. Mas... Bom. Obviamente elas são fracas a fogo. Que é ótimo. Na verdade não fracas. Elas têm... Poder de fogo. É sério? Ok. Isso é estranho. E como não tem chão aqui debaixo... Eu vou ter que vir para cá. E agora sim. Esse é o efeito Hover. Que legal. Meu Deus. É muito legal atirar com o Jack... O Lantern. Eu vou chamar ele de Lanterna. Porque por mais que seja legal falar Jack o Lantern... É mais fácil abreviar para Lanterna. Cara. Olha esse dano. Que demais. É muito legal atirar com ele. Tudo bem. Vamos com o Jack Frost agora. Porque... Já começamos bem. Eu vou ficar me confundindo muito com os botões de trocar de personagem. E... Atirar. Quer dizer... E... É... Pular. É muito esquisito os comandos. Mas tudo bem. Eu acho que dá para... Dar um jeito. Enfim. Essa daqui é uma área que eu precisava do Jack o Lantern para passar. Do... Do Lanterna. Eu precisava do Lanterna para passar. Bom. Eu não vou conseguir falar Lanterna. Enfim. Vamos desistir agora com o Jack Frost. Que será mais fácil e rápido. Tem dois slimes aqui. Vamos dar um jeito neles. Porque eu quero par logo. Falta um pouco para a gente ir para para o nível 3. Que é mais uma vez. É a hora do Jack Frost entrar em ação. Vamos congelar essa água. E... Cara. É muito legal. Ai. Meu Deus. Como eu estou adorando esse jogo. Os sprites são tão bem feitos. Oh. Parece que eu vou precisar de... Espera. O quê? É sério que eu não consigo... Eu vou ter que subir ali. Eu não consigo subir mais do que aquela simples... A altura com o Jack Lantern. Tudo bem. Vamos pegar esse anel aqui. E ver do que que é. Qual é dele. Oh. Ok. Aparentemente eu ganhei... 10 a mais de sp. Acho que é isso. Tudo bem que na minha barra não diz nada. Mas... É porque eu ainda não tenho o meu poder especial para usar... Sp. Então... É. Ah. Ok. Está carregando ele agora. Vamos ficar com 110 de sp. Se eu não me engano. MP. Exatamente. Ficamos com 110. E agora vamos dar o fora daqui. Porque era só para isso que eu tinha vindo para cá. Para pegar aquele anel. Terminar mais 10 de MP. Que querendo ou não. É bem útil. Vai ser uma mão na roda no futuro. Ok. Ah. Droga. Vamos dar um jeito nessas pixels aqui. Se que eu conseguir mirar. O bom é que eles tem bloque esses danos. Cara. Eu posso... Ficar trocando livremente para o Jack Frost. Ou para o Jack Lantern. Quando eu preciso de alguma resistência. Isso é muito bom. Agora... É difícil subir aqui com o Jack Lantern. Mas eu não quero arriscar trocar para o Jack Frost. Uou. Toma na cara. Duas pixies de uma vez. Ih. Nossa. Esse bloco é muito roubado. Uh. Vamos. Ok. Será que tem alguma coisa que pode... Não. Tudo bem. Vamos seguir em frente. Ai cara. Adorado. Ok. Aqui agora seria uma boa se eu pegar o Jack Frost. Porque ele tem resistência. Mas esses caras tem fraqueza a fogo. Então. Se eu manter a distância necessária. É só eu ficar atirando com o Jack Lantern. Eu espero muito... É. Não vou precisar. Eu tenho resistência. Então não tem porque dar mais alguns tirinhos. Já que eu não vou tomar dano de qualquer jeito. Eu não ligo. Uh. Ok. E tem uma coisa que eu quero pegar aqui com o Jack Frost. Quer dizer. Jack Lantern. Que é esse aro aqui. Tem um outro que eu sabia onde estava. Agora eu não faço mais a menor ideia. Então. É. Eu vou ter que deixar ele para trás. Por enquanto. Mas tudo bem. Vamos continuar seguindo em frente aqui. E... Meu Deus do céu. Isso é muito culpado. Eu errei todos os tiros. Mas tudo bem. Vamos continuar com o Jack Frost. Holy shit. Eu acertei dois tiros. Muito cagado. Mas foi muito bonito também. Cara. Eu me esqueci o nome desses demônios. Eu realmente não me lembro. Eu não tive o prazer de jogar. Shin Megami Tensei. Eu não tenho um DS. Ou... Tudo que eu sei. Eu também não tenho paciência para emular. Então. Tudo que eu sei. Sobre Shin Megami Tensei. É... Por ler na wiki. Ver gameplay de... Holy shit. Eu acertei duas de uma vez. Isso foi muito legal. Ahm... Tudo que eu sei. É por ver gameplays de... Caras jogando. Eu... Na verdade. Até Persona 2. Eu assisti gameplay. Em vez de jogar. E foi gameplay em japonês. Então. Eu não faço a menor ideia. Do que se trata. Para ser sincero. Eu só conheço das mecânicas do jogo mesmo. Eu tenho um pouco de vergonha disso. Mas é. Fazer o que né. Eu ainda sou um grande fã da série. De qualquer jeito. E cara. Aquilo passou muito raspando aquele gelo. Agora há pouco. Enfim. Eu acho que eu posso derreter isso daqui. Porque o Lanterna consegue transformar gelo em água. E... Oh. O que é isso? Hey Jack. Você conseguiu uma habilidade. Para usá-la. Aperte o botão de habilidade. Ah. Não diga. A habilidade é usada. E o MP é consumido. O MP se recupera mais rápido na lua cheia. Seja cauteloso. Tudo bem. Ahm. Eu me pergunto o que vai acontecer com o seu... Oh. Ok. Eu queria saber o que ia acontecer com o seu... Descer aqui. Eu voltei pro início do jogo. Tudo bem. Ahm. Eu poderia cortar essa parte, né? Já que eu vou ter que voltar tudo. Na verdade. Não tem que voltar tudo. Eu... Eu só quero... Cacete. Eu só queria ir lá pra cima. Mas eu acho que eu não preciso fazer isso. Se eu pegar esse atalho aqui... Vai me levar pra um outro lugar que eu também queria ir. Olá, Pixies. Tudo bem. Nossa. O Jack Frost já tá muito forte. Agora, se eu descer pra cá... Exatamente. Eu vou te contar uma coisa. Você pode ver o mapa apertando o botão de pause. É. Mas eu não sei qual é o botão de pause. Quando estiver perdido... Cheque o mapa. Tudo bem, Jack e o Lantern. Mas eu não sei qual é o botão de pause. E sinceramente, eu não estou muito interessado em me perderem mais controles agora. Tem mais um demônio novo aqui. Que legal. Ahm. Eu com certeza vou me perder se eu souber de mais comandos. Eu já tô tendo dificuldade só pra trocar de... Ahm... De demônio sem usar as habilidades. Porque fica o botão exatamente do lado dele. Então, eu vou acabar me confundindo. Uh. Ele não consegue... Ah. Cheque. Droga. Espera. Essa foi a habilidade do Jack Frost? Foi. Com certeza foi, né? Ah, droga. Tudo bem. É o seguinte. Eu só queria mudar de personagem. Mas eu acabei usando a habilidade dele de novo e consumindo MP. É o Mob Full a habilidade. Agora que eu percebi que é esse o nome dela. Interessante. Talvez eu consiga o Mob Full em breve. Seria demais. Esses caras não vão tomar dano de gelo. Nem de fogo. Então, o jeito é eu passar por baixo deles. Ah, essa animação é muito legal. Ah, droga. Não. Não, isso é de novo. Não, sobe. Ok. Tô por pouco. Cara, eu tenho que mudar logo isso. Eu não sei se tem que mudar as hotkeys. Eu vou tentar mudar isso depois. Quando eu estiver jogando de boa. Ah, droga. Não. Eu só quero... Ah, fuck. Cuidado. Não toma dano. Não toma dano. Ataca ela. Droga. Ok. Calma. Mata. Por favor. Meu Deus. Esses comandos são muito ruins. Eu tava elogiando tanto esse jogo. Mas agora ficou muito complicado com as skills. Agora sim vamos usar ela corretamente. Uh. Ok. Eu errei uma, mas... Espera. Tem uma moeda de bronze aqui. Pelo que parece, é de ouro. Não sei. Eu errei uma. É lua cheia. Que legal. E agora eu posso me curar. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas... Oh, shit. Hey. Olha, Frost. É ele. Black Frost. O que me fez ficar congelado? Que perigo. Meu Deus do céu. What? Isso. Corre mesmo. Não. Talvez. Me parece que não somos seu alvo. Ele fugiu completamente. Eu estava carregando um fardo que nunca havia sentido antes. Vem? Eu não estou sozinho. Eu irei persegui-lo. É. Mas talvez não agora, Jack Lunter. Eu quero ver primeiro o que tem aqui em cima. Eu estou um pouco curioso quanto a essa parede, na verdade. Ela parece que quebra. Algumas paredes aqui você pode quebrar para saber o que tem atrás. É tipo um easter egg, mas... Aparentemente, nenhuma daqui quebra. Tudo bem. Então vamos só subir. Cara, as vozes dele... Ai meu Deus, mais diálogo. Hahaha. Finalmente te achei. Eu não detesto o cheiro do humano. Como é? Socorro! Ei, olha. Parece que está brigando. Aconteceu alguma coisa? Como é? Ei, espera um minuto. Maldição. Ele fugiu por culpa de vocês. Hã? O que? Se não é o Frost e o Lanterna. É raro vê-los em um lugar como esse. Eura. Nós estamos com pressa. Hã? Deixe-nos passar. Com pressa? De deixar passar? Qual o problema? Quem está perseguindo Ira é o Black Frost. Vamos nos unir. Dá um jeito nele. Você? Brigar com o Black Frost? Hahaha. Mas que piada. Eu estou falando sério. Você é bem interessante, não é? Vocês. Tem o cheiro dos seres humanos. What? Você agora é tipo de um cachorro pra ficar sentindo cheiro assim? Também. Estão envolvidos com eles. Mesmo que sejam demônios. Humanos são nojentos. Mas o que é isso? Que incrível. Eu não sei mais o que eu estou falando. Humanos. Humanos. Mas que diabos. Não tenho escolha. Eu não sei me livrar de vocês. Eu não detesto os verdadeiros humanos. Não se ofenda, you. Ô, lixo. Ele já começou a batalha. Ok. Ele parece... Espera. O que? Ele tem golpe de fogo também? Tá. Você está congelado. Oh, shit. Aquele gelo acabou de cair na gente. Espera. Ele tem ataques de fogo, gelo e... O que parece ser darkness? Ah, droga. Ok. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse gelo caindo. Quando eu estiver com o Jack o Lantern. Mas... Eu tenho que tomar cuidado com tudo, na real. Em qualquer situação. Só que ele tem um ataque que é neutro pra nós dois. Então... Independente disso. O meu maior problema é esse gelo caindo. Eu consigo desviar do fogo e do soco dele. Sem problema nenhum com o Jack Frost. O problema mesmo seria ter que me preocupar com o gelo. Então eu vou ficar com o Jack Frost equipado na maior parte das vezes. Pra poder ter essa resistência. Agora... Ok. Eu tô bem. Agora eu troco o Jack Frost. Droga. Eu não troquei na melhor hora. Mas tá bom. Segura esse mamufu, cara. Ok. Isso é covardia. Vocês estão em dois. Nesse caso... Preparem-se. Oh, shit. Eu espero que ele subiu ali. Como é que você tá ele? Não dá nem... Ele com certeza tem resistência a fogo. Não tem porque eu tentar usar o... Droga. Ok. Eu acho que eu tô bem. Aquilo caiu duas vezes. Eu errei o botão de trocar de personagem. Putz. Que droga. Eu não tô nada bem... Acerta o botão. É o C. Não é o C. Quer dizer, o C. O C é o deskill. Droga. Eu não vou conseguir. Me acabei de tomar com isso. Eu acabei de gastar muito MP. Por sorte, estamos na lua cheia, cara. Mas que... Não. Não é lua cheia. Mas tá quase lá. Ok. Eu só preciso tomar cuidado. Meu Deus. De novo. Tudo bem. Nós estamos com... Oh, droga. Agora sim. Estamos em perigo. A nossa vida tá muito baixa. Qualquer dano que eu tomar agora vai ser o nosso fim. Eu não posso tomar mais nenhum dano. Porque ele vai nos dar 15 de dano. E eu vou estar perdido. Então. Eu só tenho que tomar cuidado com esse gelo caindo. E entender o padrão de golpes dele. Ele vai descer agora. E vai nos dar aquele golpe de darkness. Eu só preciso desviar dele. Pula o Jack Frost. Ótimo. Agora tá caindo por trás. Desviar esse fogo de novo. Agora. Eu não preciso me preocupar com o gelo caindo. Maravilha. Troco pro Jack O'Lantern. Só preciso ter sorte pra... Esse gelo não aparecer em cima de mim. Ok. Estamos bem. Tudo o que eu preciso fazer agora. Não vacilar. Ok. Consegui trocar os personagens. Usar o Marvel Full. Pula o Jack Frost. E agora dá um jeito nele. Bem. Acho que demos um jeito nele. Sem diálogo. Isso me deixou um pouco surpreso. Mas tudo bem. Parece que demos um jeito no primeiro boss. Eu espero que isso tenha sido um boss. E não um mini boss. Porque passou muito perto. Qualquer dano que eu tomasse depois. Seria o meu último dano. Então... É. Estamos vivos. E sobrevivemos a esse cara. Agora... Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Synchronicity é o nome do jogo da Atlus. Eu adorei a arte e tudo mais dele. Eu... Com certeza eu vou continuar jogando. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram... Eu imploro. Foi muito difícil traduzir isso. Do japonês pro inglês. E depois pro português. Então... Fazer tudo isso simultaneamente foi... Muito complicado. Eu espero que vocês possam me ajudar com isso. Eu conto com a ajuda de vocês. Então... É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Oh! Calma. Ok. Tchau. 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 Obrigado.